Seja bem-vindo ao canal Palavras em Chamas. Você viu no título? Romanos 11. Nós vamos ler Romanos 11 hoje, né? Bom, e antes de explicar o que vai acontecer, eu vou te convidar a se inscrever no canal. Vai ter outros textos assim. Eu vou te convidar a fazer parte da área de membros do canal. Isso mesmo. Aqui embaixo tem a área de membros. Só conheça. Você não vai clicando em Seja Membro, você não vai se tornar membro na hora. Você vai ver as opções, tá bom? Então pode clicar sem medo. Bom, vamos lá, irmãos. Isso é um projeto novo. Eu vou ler a Bíblia com vocês. Nós vamos tentar ler e entender só o que a Bíblia está dizendo. Então eu não tenho aqui comentário de Calvino, nem de ninguém, nem de Augusto Nicodemos, de ninguém. O que eu tenho aqui é só a Bíblia, tá vendo? Isso aqui é a CF que eu tenho estendida aqui na minha mesa. E eu quero, com esse projeto, fazer com que as pessoas leiam todo o texto. Então o que nós vamos falar sobre Romanos 11 hoje? Nada. Nós vamos só entender o que está escrito em Romanos 11. Esta é a ideia. Entende? E por que ela é boa e ela é necessária? Porque nós precisamos entender que é preciso ler todo o texto só para isso. E aí você é convidado, a partir de agora, a sentar num lugar, a abrir a sua Bíblia. Eu vou usar a Almeida Corrigida Fiel. Você pode usar a outra, né? Mas você vai abrir a Bíblia, senta num cantinho, abre Romanos 11 e a gente vai começar a ler Romanos 11. Só que eu vou fazer isso em duas partes. Por quê? Antes de ler Romanos 11, a gente precisa entender o que está escrito antes de Romanos 11. Porque o texto começa assim, ó. Digo pois. Digo pois por quê? Alguma coisa aconteceu antes, né? Então a gente vai entender um pouco o que aconteceu antes. Então nesse vídeo, a gente vai entender o que vem antes de Romanos 11. E no próximo vídeo nós vamos ler Romanos 11, tá? Eu separei a leitura de Romanos 11 em sete partes, né? E com qual base eu separei? Com os temas que Paulo fala. Então Paulo começa uma coisa, termina. Eu circulei e falei, isso aqui é uma coisa que Paulo falou. Aqui é outra coisa, aqui é outra coisa, outra coisa. Deu sete partes, tá? E tudo dentro do mesmo contexto. Mas Paulo, ele estrutura a mensagem dele. Então no próximo vídeo, sete partes. Agora vamos entender o que acontece antes de Romanos 11, tá bom? Antes de fazer isso, tenho dois pontos para tratar com vocês. A Bíblia, ela precisa ser lida do jeito certo. Muita gente está acostumada a ler a Bíblia o jeito errado. Por quê? Vai ler a Bíblia por versos. Nós temos as Bíblias hoje com versos. Mas ela não foi escrita em versos. Paulo não escreveu o verso 1, verso 2, verso 3. Ela foi escrita como um conjunto de texto. Nós precisamos nos acostumar a ler a Bíblia o jeito certo. E a segunda questão, que é ainda mais polêmica, é que a Bíblia não é uma coletânea de mistérios inalcançáveis. Não. A Bíblia é a palavra de Deus revelada a nós. A revelação especial é a Bíblia. Então não é impossível compreender as Escrituras. Você não tendo faculdade, você não precisa saber grego nem hebraico, você não precisa ter de tudo isso para entender a Bíblia, não. Você só precisa ler. Você tem que saber ler. Se você não souber ler, aí fica difícil. Mas sabendo ler, você já está habilitado a entender as Escrituras. Entender o que está escrito. E o Espírito Santo vai iluminando a sua mente. Então não caia nessa ideia de que você, por não saber grego nem hebraico, nem por não saber teologia sistemática, não caia na ideia de que você não pode entender a Bíblia. Isso é uma heresia, isso é uma mentira. Você é habilitado para entender as Escrituras? Sim. Então, a Bíblia não é um livro de mistérios inalcançáveis. Ela é a revelação da verdade de Deus, totalmente aberta para o povo de Deus, independente do seu grau de escolaridade. Beleza? Agora sim, acho que você está mais tranquilo em relação à leitura da Bíblia. Então nós temos aí três capítulos antes de chegar até aqui. Por que três? Porque na estrutura de Romanos, Paulo começa a tratar do pecado do homem, da graça de Deus, e aí no capítulo 8 ele trata da eleição incondicional, da eleição de Deus. O capítulo 8 de Romanos vai tratar da eleição divina e da perseverança dos santos. Paulo ensina basicamente como Deus nos salva e como ele nos preserva. É isso que está escrito no capítulo 8. Tá bom, irmãos? Então, eu escrevi aqui para me falar, mas eu acabei... Eu já sabia, nem precisava ler. Esse é o capítulo 8. É aqui que vem aquela música, né? Nada pode nos separar do amor de Deus. Nada, nada, nada pode. Então, é daqui, do capítulo 8 de Romanos, onde Paulo ensina que nós fomos eleitos, chamados, justificados por Deus. Está no capítulo 8, tá? E no capítulo 9, Paulo entra numa problemática muito pertinente para a sua época. Por quê? Deus elegeu pessoas. Deus elegeu pessoas. Cristo veio morrer por essas pessoas. Ele pagou pelo pecado dessas pessoas e salvou essas pessoas. Mas os judeus não creram em Jesus. Aí, a gente tem um problema. Paulo, no capítulo 9, em um tom dramático, ele vai pensar por que os judeus rejeitaram Jesus. E aí, ele pensa, opa, peraí. Mas não foram todos os judeus que rejeitaram Jesus, não. Há judeus que creem em Jesus. Então, no capítulo 9, ele vai responder essas questões importantes. Por que pessoas creem e por que pessoas não creem em Jesus? Será que o evangelho funciona para uns e falha para outros? Paulo vai falar que não. O evangelho não falha. Ele alcança todos os eleitos à salvação. Ou seja, todo aquele que Deus quer salvar é salvo. Literalmente, é salvo. E os judeus que não criam em Jesus naquela época, eles não eram salvos. E ponto final. Isso era motivo de tristeza para Paulo. Mas esta é a realidade. A realidade tem que ser aceita. Aqui é respondida essa questão. E é daqui que vêm as perguntas. As perguntas de Paulo são importantes porque muitos ateus hoje vão perguntar Ah, então Deus é injusto? E Paulo vai falar Não, Deus não é injusto. Ele não é injusto porque ele pode amar quem ele quiser amar e perdoar quem ele quiser perdoar. Ele é Deus. Ele não é o ser humano. Ele tem o direito de escolher. Ele tem essa liberdade de escolher. Nós, não. Nós somos orientados a amar todas as pessoas. Agora, Deus pode ser misericordioso com um e não ser com o outro. Deus é soberano. Então, isso está no capítulo 9 também. E aí, a ideia que ficou é que os judeus não foram salvos. E muita gente hoje vai entender que nenhum judeu foi salvo. Mas esquece de que Paulo era judeu. Esquece de que Mateus, João, essas pessoas não eram gentias. Gentias não eram judeus. E muitos judeus creram no evangelho. E aí, no capítulo 10, Paulo vai concluir mostrando que os judeus receberam tudo que era necessário para a salvação. Ou seja, Deus não poupou nada para salvar o seu povo. E aí, ele salva o seu povo, sim. Qual povo dentro dos judeus? Todo aquele que crê no evangelho. Todos os judeus que creram foram salvos. Isso é tratado no capítulo 10 do nosso texto de Romanos. E, com isso, ele vai reforçar a ideia de que todos os judeus que creram eram eleitos. E os que não creram não eram eleitos. Aqui no versículo 18, a gente tem até um ponto importante. Mas digo, porventura não ouviram? Por que ele pergunta isso no versículo 18? Porventura os gentios que negaram a Jesus não ouviram o evangelho? Aí ele mesmo responde, Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles e as suas palavras até os confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, como gente insensata vos provocarei a ira. E essa questão é importante, a gente vai tratar no próximo vídeo. Então, gastamos oito minutos. Eu diria até que daria para a gente começar, mas esse vídeo vai ficar muito grande, eu não quero que fique muito grande. Essa foi a introdução de João de Romanos 11, e no próximo vídeo nós vamos ler Romanos 11. São sete pontos, talvez eu faça separado, faça três, depois quatro, enfim, de alguma forma sim, mas eu quero encerrar a introdução aqui e começar no outro vídeo a leitura. Então, já entendeu como vai funcionar? No próximo vídeo eu vou abrir a Bíblia e eu vou ler a Bíblia com você. Tá bom? Isso foi uma introdução, na próxima a gente vai para a prática. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Ah, gostou da estampa? Não, não se esqueça. Comenta aqui embaixo que você vai saber como conseguir a sua camisa também. Tchau!